Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entrevista. Nossas decisões econômicas são muito menos racionais, lógicas e conscientes do que gostaríamos de acreditar ou admitir. A economia comportamental é um campo interdisciplinar que avalia influências cognitivas, sociais e emocionais. Para falar disso, eu recebo a professora da SPM, Flávia Ávila. Muito obrigado pela presença, Flávia. A gente viveu agora, num passado recente, problemas de recursos naturais. No Brasil, dependendo da sua idade, você já viu faltar água, já viu faltar luz, já viu faltar, às vezes, até comida. A economia comportamental estuda isso, essa questão do uso dos recursos naturais? Com certeza que ela trabalha muito com mudança de comportamento. Então, a gente observa que não é tão racional como a pessoa muda de comportamento. Então, você tem que ver o que realmente causa essas mudanças. No caso de mudança de consumo consciente, sustentabilidade, é algo diferente do nosso padrão. Então, o que está acontecendo? Alguns estudos estão mostrando para a gente que mostrar o que as pessoas fazem, considerar que as pessoas estão fazendo mais economia de energia, por exemplo, você mostrar que é normal economizar uma energia, água, tem um impacto muito maior do que você dizer que as pessoas não estão fazendo e é muito bom para o ambiente. E como funciona esse estudo aí que foi feito? Então, o exemplo desse estudo foi feito em uma companhia, na verdade, uma startup nos Estados Unidos. O que ela fez? Ela fez um acordo com as empresas de energia e ela comparava, ela tentava fazer quatro intervenções simultâneas. Numa, as pessoas iam de casa em casa e recebiam uma pequena folheto. Quatro grupos de pessoas. Quatro grupos de pessoas, cada um mais ou menos parecidos, que é importante, essa parte experimental é muito importante na área. E cada casa recebia mais ou menos o mesmo desenho, tudo igualzinho do folheto, mas um falava, salve o planeta. O outro falava, ajude a economizar. Diferentes frases. Mas teve o quarto, que foi o que teve um impacto enorme, é seu vizinho está economizando energia, só você não está. E que foi, assim, quatro vezes maior do que qualquer um dos outros. Quatro vezes maior o que? A economia de energia. A economia de energia observada. Então, o fato é, quando os outros estão fazendo, principalmente quando você mexe entre certo e errado, normas sociais, porque nesse caso a gente chama de prova social, quando a gente está pegando o exemplo dos outros para dizer que é o certo. Quando você fala uma coisa que tem o certo e o errado, principalmente economia de energia, algo para melhorar o mundo, esse impacto tem muito maior, porque você não quer fazer mal para o mundo. Se as pessoas todas estão economizando, eu não quero fazer mal, não quero ser eu fazer mal para o mundo. Tem alguma outra coisa que pode ser feita em termos de políticas públicas, usando esse entendimento do emocional, da psicologia, para melhorar a economia do país? Outros estudos são até na área de impostos, recolhimento de impostos, em INSS. O que tem visto? Tem um time muito grande na Inglaterra que faz muitos experimentos nessa área e tem visto que a mudança de uma frase numa carta, que você está cobrando impostos, que você está colocando o que é certo e errado, muda completamente esse processo de decisão e as pessoas tendem a pagar, a restituir mais impostos. E outra coisa, muita gente aqui no Brasil, ou porque não tinha muito acesso, ou porque fica excitado com a situação, acaba consumindo por impulso. Tem vários estudos que mostram que a impulsividade é muito grande, até pela internet tem o direito de você se arrepender, você compra um bem, você pode ter até sete dias para se devolver. O que pode ser feito do ponto de vista individual? Para a pessoa que é muito consumista, tentar economizar um pouquinho, ou pelo menos parar de gastar por impulso e se arrepender depois. É, a questão, por exemplo, educação financeira, a nós todos, a gente sabendo a área, a gente acaba cometendo erros de impulsividade, naquele momento você acaba realmente tendendo a tentação. E o que a gente tem visto é que você amarrar as mãos. Então, se você sabe que você vai comportar de família impulsiva naquele momento, ao invés de você simplesmente considerar que você vai ser essa pessoa racional e agir de forma, né, a melhor forma possível, você amarra as mãos. Um, algo simples pode acontecer, você pegar o cartão de crédito e deixar no carro, né, alguma coisa que você pare e pense para aí você tomar uma decisão. Então, um momento que você cria, só uma barreirinha que você cria para você ir de certa forma por mais frio, né, assim, para você ir num momento que você está longe da tentação, você já consegue economizar mais, agir com menos impulsividade. Então, você tem que entender os seus limites para auto-impor limites e não passar disso. Isso. E aí eu pergunto assim, como as empresas podem fazer uso da economia comportamental em duas situações, seja para motivar os funcionários, seja para aumentar seus lucros? Um processo é você entender realmente os motores de decisões, né, tanto do ser humano ou da própria organização. Então, se você, a forma que você determina um bônus, né, para as pessoas, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que se você dá o bônus, você vai tirando, é o que a gente fala de aversão à perda. Aversão à perda é, a gente é muito mais suscetivo à perda, dói mais quando você perde do que quando você ganha. Então, a questão é, você poderia dar 5 mil reais de bônus e ir tirando, ou você no final de um período de 12 meses dá 5 mil reais de bônus. O que a gente tem visto? O que efetivamente, quando você dá e tira, tende a melhorar ainda mais o desempenho do funcionário. Outra questão é que, é, questões de você evidenciar o trabalho que a pessoa fez, ou seja, não só financeiro, mas você colocar isso em destaque, você está premiando essas pessoas, né, hoje em dia até se usa muito gamification, tem um efeito enorme também. Então, como você coloca isso? Você pontua, você está o tempo todo dando incentivos para falar, poxa, né, você está indo bem, assim. Você falou do bônus, mas o bônus é uma das formas. Tem alguma outra forma que você se lembra? Tem o, nesse caso do bônus, você está colocando praticamente um voucher. Tem o experimento que mostra, mais ou menos, você está avaliando os funcionários, né, então você tem um budget, né, que fala. A partir do momento que você conquistou aquela meta, você tem um carimbo, né, assim, você está indo, você tem um voucher, uma questão que você pode trocar, né, para você, tipo, tangibilizar, poxa, estou indo muito bem, né, a cada meta, atingir, sei lá, mil vendas, isso é uma questão que dá orgulho. Então, a gente, a questão de prova social, a gente não só se importa com o que os outros estão vendo, a gente também tem a questão do ego, sabe, a gente se importa com como a gente é visto, né. Sem dúvida. Agora, mudar um pouco da perspectiva. Agora, imagine, a pessoa que está nos assistindo aí, deve ir muito no supermercado, shopping, restaurante. Onde a pessoa pode sentir que ela está sendo afetada por uma estratégia comportamental usada pelas empresas para vender mais? É, eu acredito que grande parte das ciências comportamentais, ela ganha muito espaço nesse momento. O que é a ideia? É que você tem um psicólogo israelense, que ganhou Nobel na área, nessa área de economia comportamental, ele trabalha com a ideia que a gente tem dois sistemas no cérebro. A gente tem o sistema um, que é emocional, intuitivo, que você toma aquela decisão naquele momento, e você tem o sistema dois, que é quando você para, avalia algo. Por que isso é importante? Porque no supermercado, o que a gente sabe, é que você toma aquela decisão impulsiva por fatores do ambiente. Poucos fatores já afetam bastante a sua decisão. Como o quê, por exemplo? Como uma placa de promoção, como uma cor específica, por exemplo. Tem experimentos que fizeram simplesmente numa geladeira de Coca-Cola, coloca água em cima e a Coca-Cola embaixo. E mudou isso aí, a 20%, acredito, as pessoas compraram mais água. Então, se a gente é tão influenciado por uma simples mudança de prateleira, e aí quando a gente fala de ancoragem, a gente acaba ancorando nossa decisão em decisões do ambiente, que elas estão ali o tempo todo. E nem sempre são preços. O que é uma ancoragem que não seja de preço? Já faz uma definição de ancoragem, que é uma palavra meio estranha, pelo menos para alguns. Com certeza. Não é comum no Brasil, né? Então, a ancoragem é a ideia que você tem uma ideia... Quando você não tem uma ideia tão clara de preço, ou de atitude a ser tomada, você procura dicas, você procura no ambiente alguma coisa que te remete àquilo. Então, nem sempre você vai olhar um preço no menu, e aquele preço é que vai ancorar você. Mas, às vezes, alguma coisa totalmente irracional, que você não pensaria assim, acaba ancorando sua decisão. Eu lembro de um estudo que eles puseram no supermercado, no setor de vinhos, uma música, por exemplo, italiana. E mais vinhos italianos eram vendidos. Do supermercado, você falou um pouco dos preços, você falou também das promoções, o destaque, você também falou da ordem da Coca-Cola com a água. Tem mais alguma coisa assim, que a pessoa pode falar, olha, isso eu ouvi lá a Flávia falando, é uma pegadinha. É, uma parte que a gente fala de enquadramento de preço. A gente saber que quando você fala 3 por 2, quando você fala 50% de desconto, isso afeta muito. Normalmente, a gente não olha o preço. Então, assim, uma forma que algumas pessoas fazem, mas ainda poucas, é você olhar, ter uma ideia do preço antes. E quando você olhar o 50%, você olhar o 3 por 2, você dá uma parada e pensa, será que é isso mesmo? Qual é o preço final que vai ter, entendeu? É algo simples, mas assim, você é muito movido por esse sinal. E aquela história, não vá com fome para o supermercado, não leve criança. Tem estudos que mostram isso? É, a gente volta no momento frio e quente. O que acontece? Quando você está no momento frio, aqui a gente está conversando, se a gente fosse tomar uma decisão agora de consumo, provavelmente a gente estaria mais racional. Mas se você está num supermercado, com uma criança chorando, todo aquele ambiente influenciando a comprar alguma coisa, você acaba simplesmente querendo se livrar daquilo, e comprando, e agindo de forma mais impulsiva. Então, em relação ao que você pode fazer, é criar até para a criança essa pausa. Então, uma ideia que é interessante, é a ideia do cartão de crédito no carro, no cartão de crédito em casa. Olha, meu filho, agora não dá, a gente volta aqui depois. Então, você criar uma restrição para que aquilo ali não seja automático. Porque quanto mais você dá aquele reforço automático para a pessoa, você incentiva que ela faça cada vez mais o mesmo, numa casa de uma criança, ou seja, se ela fizer birra, e toda vez que ela faz birra, ela tem a recompensa, ela vai entender que birra leva a recompensa. E criança, às vezes, fala assim, olha, mas pai ou mãe, você fala que não tem dinheiro, mas tem o cartão, é só passar o cartão. Como explica isso para as crianças? É ótimo, né? Porque, assim, você não está tangibilizando o dinheiro, né? Então, a dor do pagamento, que a gente fala, quando você está com o cartão, você não sente muito. A criança também não vê o dinheiro, né? Então, ela está vendo na televisão, questão de dinheiro, ai, papai e mamãe estão sem dinheiro, filho, tem que economizar. O cartão de crédito é simplesmente algo que distancia daquele momento. E a pessoa tende a gastar mais. E para finalizar, como a gente deve envolver educação financeira, que é um problema no país, levando em conta esses aspectos emocionais, sociais, cognitivos, para a vida? Às vezes parece muito lógico, mas a gente, realmente, quando a gente estuda, vê juros simples, juros compostos, você vê que você dá aquela informação, mas aí os experimentos mostram, poxa, a pessoa pode ter toda essa informação e acaba nos usando. Então, a partir do momento que você entende essas limitações, estende a questão racional e vários outros fatores que afetam naquele momento, você vai tomando. É autoconhecimento, né? Então, acho que autoconhecimento para tudo é fundamental, né? Então, o autoconhecimento ainda é um grande aliado que pode ser da gente aí nessa área. Sem dúvida. Educação e informação é poder. Agradeço demais, Flávia, pela participação, pela entrevista e agradeço você pela companhia, porque o programa de hoje acabou, ficamos por aqui e lembro que todos os episódios do entrevista ficam disponíveis no Futura Play. Até a próxima e tchau, tchau.